Ah, então, sendo que isso é ilegal e não podemos explorar esse tópico temos que passar à badalhoquice dos cristãos Exatamente, não é só dos cristãos Porque aposto que há muito ateu e muçulmano e judeu que se aproveitou e tipo Ai, um pacote de xixi Ai, um pacote de xixi As pessoas são badalhocas, mano As pessoas são badalhocas, mano À medida que a sociedade se organiza tu dependes cada vez mais da sociedade para tomar decisões que te eram instintivas Com quem é que eu vou opinar Por exemplo Que desporto, que atividade física vou praticar, com quem é que eu vou opinar Fácil Naquela parte em que eles começam, em que o time ice se começa a desenhar O início do terceiro ato, basicamente Aquilo é complicado É um bocado merdoso Pronto Eu percebo Quando eles estão aí para trás do tempo Sim É chato Quando estão a planear isso Até porque o conceito não é fácil de entender nem está muito bem explicado Nem é fantástico Tipo Nolan Sim Que é uma das vantagens do Do Panheimer Ok, pronto Está dado o moto E de ver o Panheimer E de ver o Gran Turismo Não, e o Feynman E as palestras do Feynman A sério A sério Já viste? A sério Mas já viste? Não, mas a sério Não, mas o Chico está a dizer isso É porque é mesmo que o pessoal vai ver É tipo uma Porque estávamos a falar sobre o tipo de conteúdo que é E eu vim aqui a pensar a falar no Panheimer Mas também no Feynman Acho que é um pessoa Finder Feynman Acho que é uma pessoa Pode ser que é importante para percebermos Olha, porque ainda Isto porquê? É na sequência da conversa Tivemos a semana passada Ou há duas semanas No Patreon Sobre o tempo A forma como flui sobre nós E a natureza Aquilo que é As forças da natureza A física Certo Percebes? É só isso Acho que é É uma pessoa Com um entendimento muito profundo E que explica Acima de tudo muito bem Ok Temas complexos Está dada então a sugestão cultural? Está Queres dar-te o intro? A intro do podcast? Não, tu é que fazes Essa finta Ronaldinho Essa finta de corpo Como ninguém Eu sou mais cintura Cintura presa Talvez Tenha interessado Como começou É desinteressante Quando acaba Uma conversa Que a correr bem Não levará-la a nenhum O meu nome é Falta-me o apelido Logan A.k.a. Wolverine É desolverine Sou o professor Xavier Exatamente E o Bessa é o quê? Hã? E o Bessa o que é? É o Tochas É o Tocha Humana O Scott Stork É o Fantastic Four É o Fantastic Four Certo Acho que se aplica Acho que se aplica bem Eu gostava de poder controlar a foda Mas olha Mas eu também estou a ser meio estúpido Porque eu sou o professor Calvo Mas tipo Mas eu vinha no carro a pensar nisso Porque fizeram essa comparação física comigo Sabia que tu ias assumir logo O Xavier E por acaso pensei no Human Torch É porque é o Tochas É o queimadito É o barroto queimado Mas eu não pensei por causa disso Outro 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 super herói Calvo O Vision Sim Eia mano O Vision é Calvo Eia Mas o Vision é todo tolo É o meu tono mano Eu não sou de tono Acho que eu Sou meio de tono Então o único super herói Calvo É o Xavier É isso Não dá para mais Pois há vilões Há tipo Black Sleuth Sou Thanos Não tens o queixo Então tens o queixo do Thanos Eu tenho queixo Tens o queixo do Thanos Pensa que é o Thanos Pensa que é o Thanos bro Mas não tem que haver um super herói Tipo careca É um badass Ou um vilão O Black Adam Feito pelo Doral Agora é que fuga É filme de merda Vamos começar o podcast Marcos que filme reina mano Vamos Como veem Também nós estamos na Silly Season Isto é bem mais descontraído Aqui nos meses de Agosto Que é que tinham-se fazer este podcast em Agosto Portanto a gente vai de férias É desagradável Não Podcasters vão de férias Agosto é o mês alto dos podcasters Mas podes ir de férias Castro Sim mas não vou Amor Mais em Setembro Sendo a Silly Season Não deixem de botar o like E comentar Que super heróis é que seríamos Se não fosse o Xavier e o Wolverine Acho que para mim é difícil Eu próprio reconheço Quando uma pessoa reconhece a semelhança É complicado Mas tu achas que é de cara ou é de pelo É pelo É pelo e complexão física Eu sei que é isso Eu não tenho a cara parecida com a do Hugo Jackman Por favor Quer dizer Se calhar há traços Mas não creio É complexão física e pelo Estou assim Sim Tu não és propriamente Tarrequito Mas o Hugo Jackman Não é tarrequito Está bem Mas a figura do Wolverine Mas o Hugo Jackman Também não é estaca O que eu quero dizer É que um tarreco É a proporção Entre a tua largura E a tua altura Ele é mais largo Por exemplo Mas eu também não controlo Imagina O professor Xavier É bem inteligente E merda E controla as merdas E eu sei fazer uma merda Que ele não sabe fazer É isto Vou deixar a nota Que o Castro Acabou de se levantar Mas sabes que isso é o maior É tipo um erro Dessa merda Porque se ele controla Merdas com as mentes Porquê que não controla As pernas para andar Ai mano Porque tenho que ser tu lá Mas não é verdade Vapá Não sei se calhar Ele vai Telekinetic Se calhar ele escolhe Não o fazer Se calhar não consegue Alterar Qualquer modo Podem subscrever-nos no Patreon Se quiserem ouvir conversas Ainda mais aleatórias Do que estas As mensalidades variam Entre os 2 e os 420 euros Por mês Bom Temos Discord A que se podem juntar E talvez Façamos lá Umas lives De vez em quando É uma promessa Sempre De vez em quando É sempre A criança que fugiu É a promessa Das lives No Discord Castro Ouvi dizer Não mano Ouvi dizer que eu tinha uma coisa Para mostrar Para começar o podcast Recebi Indicações da Regi Que aquilo que eu tenho no bolso É ilegal Que não convém mostrar Porque É apesar de verem poucas pessoas Esse podcast Eu posso mostrar Mas tenho que ficar com boleira Mostra lá E tenho que ficar com um pi Na minha voz Está bem Vieram-me trazer a casa Neste momento Agora vem o boleiro e o pi Olha o que é que me perdi isto Olha Perdeu a ilegalidade já Quero me trazer esta casa Pessoal Vou criar Vou mandar Vou pôr o meu pé em pau Na descrição Quem quiser saber O que o Castro acabou de dizer 30 euros Mas é ilegal mesmo Atenção É ilegal Não pensem que estamos a brincar Não é nada Não é droga Não é droga Não é droga Mas é ilegal Mas quanto é que Quanto é que achas Que precisamos de fazer Para divulgar isso Por quanto é que Não Por 30 paus a pessoa sabe Não por 30 paus nada 30 paus Mas forem mil pessoas A querer saber Ah 30 paus Já está-se bem Foda-se cair É isso Tens de pensar no valor Da sua inscrição Que é precisamente A nossa estratégia de negócios Ah então Sendo que isso é ilegal E não podemos explorar Esse tópico Temos que passar A madalhoquismo dos cristãos Exatamente Não é só dos cristãos Mas não é Aposto que há muito ateu Que se aproveitou E muçulmano E judeu Ok Que se aproveitou E tipo Ai um pacote Ai um pacote As pessoas são badalhocas As pessoas são badalhocas As pessoas são badalhocas E isto tu vês Tu vês o nível De educação das pessoas Quando tu vais a um shopping À zona de restauração E tu tem De educação mesmo Isto é para mim a educação E quando não há educação Tipo as pessoas são badalhocas Quando tu tens O pessoal a levantar-se E deixar lá os tabuleiros Pelos caras em cima da mesa Quando tens tipo Ao lado uma cena Para pôr os tabuleiros Certo Se tu fazes isso Numa merda dessas Não vais fazer isso Tipo num festival Com um milhão e meio de pessoas Ai mano foda-se Tu vais pensar Ai se vai haver aqui Um Santo António Uma Santo António Alguém vai limpar isto Alguém vai limpar Esta merda Tipo achas que eu vou estar Com os dedos cheios de gordura Acho que com 40 graus Estás a ver E agora vou procurar Um bolo disto Não é para o chão E limpo os dedos Na cabeça da Ana Depois vem aquela parte Engraçada Que é O enaltecer Das características De um bom cristão Que se desvanece Um pouco Sobre com estas coisas Temos que deixar O mundo melhor Do que o encontrar Eu não sei Chico Eu estou a adorar Era precisamente Este modo que eu queria dar Eu só Para deixar Só este A par Isto já justifica Plenamente A thumbnail e o título Que é a razão Pela qual algumas pessoas Gastarão É só isso Só a ver se vocês Não concordam Se vocês não Concordam comigo Neste take Que se calhar Posso ser um pouco estúpido Mas é o meu take Dá o teu take Há polícias Maus Certo Há padres Maus Tu para ser padre mau A única forma que tens É pina a criança Estás a ver Porque ninguém te vai estar Na igreja a ver Se estás a ser um bom padre Ou não Quanto muito tipo Diz este sermão Foi um mau sermão Eu levar a usar esta expressão Para nos desmonetizar Se a inteligência artificial Tivesse mais aperfeiçoada Para português de Portugal Com o sotaque De gom do mar Nós já não tínhamos canal Já tínhamos 3 tregas Há muito tempo Tu dizes a expressão Pinar ou foder crianças Tantas vezes Neste podcast Referindo particularmente A padres Porque nós fomos O podcast número 1 Católico Mas só vou deixar Só aqui Que é Ok Não são todos os padres Claro que não são todos os padres É 9 e 10 Como no episódio anterior Não são todos os presas Claro que não são todos os polícias Mas quando tens uma profissão E ser padre É uma profissão Não é uma Não é uma Como lá o Papa Francisco disse Ah eu ia casar Mas de repente Vocação Não é uma vocação Estás a dizer Se não também posso ser Ou a minha vocação É ser designer Não é a minha profissão Eu sou designer Recebo dinheiro É a minha profissão Ser padre é uma profissão Polícia é uma profissão Tens Claro que vais ser mau padre E mau polícia Mas tu tens Merdas tipo Quase que morais Que estas duas profissões A cargam Sim Certo? Claro que quando tu és padre E estás E estás tipo E pá E tens assédio A um menor de idade Estás a ver? Claro que Há pesteleiros que fazem isso É muito mais gravoso Mas é muito mais gravoso Mas nem é só questão moral Sim mas tem essa questão da moralidade Assim como um polícia Um polícia corrupto Não é? Um polícia Se espeta um gestal Numa pessoa na rua É abuso de poder Claro que há um gajo no talho Que pode espetar um chapo no trabalho É diferente Tipo O ato é a mesma coisa Mas Mano O peso da profissão Encarrega Tem outros Tem outros Certo Pronto era só isso Ah é certo Tu é que achaste Que nós podíamos não concordar? Sim porque Pá Porque eu já vi Eu tive Acho que já tive essa conversa Com algumas pessoas Que não concordam inteiramente Com o que eu disse Não Não Mas daí tu estás Isso é um julgamento Que tu fazes Estás a julgar A fazer um juízo de valor De que perspetiva? Da perspetiva De um tribunal Ou existe uma legislação específica Ou não existe Estás a falar da perspetiva Do julgamento Moral alargado? Exato Sim Eu tenderia a concordar com isso Estás a falar No mais básico Do indivíduo Em que tu despes E nem interessa a profissão Todos nós Temos que ser Moralmente corretos Tu estás a falar De algo que é Que é tão grave Como no caso Da pedofilia Que qualquer indivíduo É igual Sim É isso Mas por exemplo Eu fiz uma ilustraçãozita Da pizza Em que eu vou lá Pessoal a dizer Ai não sei o que Mas isto porque é Que na política Também acontece Porque é que tu não falas Da política Isto não acontece Em várias profissões É claro que acontece Mas tu seres padre Tens encargos morais Ah não 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 Pois mas aqui É aquilo que nós já falámos Anteriormente É a prevalência Do fenómeno Que até há bem pouco tempo Estava escondido Mas que era Sabedoria Exatamente Escondido Propositadamente Estava escondido No âmbito Essencialmente De uma conspiração De larga Se há Se há organismos Capazes de fazerem Conspirações São as igrejas Precisamente Porque os membros Dessas Dessas instituições Lhe têm Uma ligação Espiritual E portanto Uma ligação moral Muito grande É difícil Tu mantens O secretismo Ou compartimentalização Dentro de um país Por exemplo Se tu agora Quiseres planear Um Olha Uma invasão Espanha Certo Vamos ali por Porquê? Vila Real de Santa Antónia Ali por baixo Apanhámos Apanhámos Porque era para apanhar Os cavalos do Peter Castro Apanhámos Os espanhóis Prevenidos Para dar a siesta Esses princípios Apanhámos os cavalos Que o Peter Castro Mencionou aqui uma vez Passar em um monte gordo Para te matar soldados E siga por Vila Real de Santa Antónia Claro E chamamos lá Mas uma bandeira Portugal Isto agora é meu Pum Se vais fazer isso Ninguém vai fazer Mas tens de controlar O número de pessoas E quem é que sabe disso Certo Correto Numa 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 instituição religiosa Ainda para mais Onde há poder efetivo Para distribuir Dentro das comunidades Poder Efetivo E E simbólico É muito mais fácil Disse acontecer E que foi o que aconteceu Em Portugal E não só Durante Décadas Exatamente Só que Aqui é uma parte importante As nossas noções De consentimento Idade de consentimento E etc Não tem nada Que ver Nada Nada a ver Nada a ver Nada a ver Pronto Mas Dá 40 50 anos Para cá Se calhar já tem Ah tem Não Completem absolutamente Claro que não fizerai No século XII Oh Castro tem Completem absolutamente Tens várias coisas Ora Tens Estados laicos Uma discussão também Houve muito aqui Ou seja Existe uma separação Entre o estado e a igreja Que nem sempre foi Não é Quantas vezes A pedofilia Usemos o caso Ou o abuso sexual Ou qualquer tipo de De prevaricação Foram perdoadas Porque se determinada Pessoa o fazia Era a palavra de Deus Numa comunidade Maior ou pior Até há um filme Aquele Devil All The Time Que ainda filme Que tu me mostrou É que me recomendaste Esse filme Adorei Não tinha uma cena qualquer O padre não tinha Posso estar a confundir Com outro filme qualquer Em que o padre fazia Algo muito grave A comunidade sabia que fazia Mas que Por ser O padre Que era o representante De Deus Naquela comunidade Muito pequena Isolada Estava perdoada Agora estou a duvidar Que tenha sido nesse filme Mas de qualquer maneira Eu acho que foi um gajo Que matou o pai dele Que era padre Pois Já não Era tipo priest Era tipo Não era priest Era reverend Reverend Já não me recordo Mas isto só para responder Aqui à questão Sobre os padres E os polícias Dentro deste contexto Institucional Dentro da relação Que tem com a comunidade Dentro da relação Que tem Com as crianças Como tu dizias E bem no Patreon Achas que deve haver Uma proteção especial Sobre pessoas Até uma certa idade Ah Mário E aquelas crianças Muitas dessas crianças Obviamente que há Que houve crianças Seringa abusadas Com famílias E famílias Protetoras Mas muitas dessas crianças São pessoas São miúdos Institucionalizadas Eu Não sei dizer Caguei São pessoas Que não têm pais E estão lá enfiados Estás a abrir uma casota E se tu tens Uma pessoa Que Bro é a mesma coisa Que no Laranja Mecânica Estás a ver Olha caguei Vou matar o seu abrigo Por exemplo Estás a ver Sim sim Tipo Claro São pessoas Mano Se o homem Há a desaparecer Vão andar à minha procura Se eu não tivesse Amigos Nem familiares E o homem Há a desaparecer Claro Se calhar o meu vizinho Olha já no Beijo João Há muito tempo Sim sim O cara está morto Morrer em casa Mas é isso A desensitização da sociedade Dar o que ele passa mais Para me procurar Claro que sim E pá Aquelas crianças Que É uma cena que me Eu vou dizer isto Não me toca Eu não quero dizer Ah isto toca-me bem Não me toca muito Mas eu penso sempre em Outros cenários Que possam ter acontecido Tipo Eu se calhar Estive Podia estar Perto de ser Uma dessas crianças Não que fosse Mas estivesse Numa dessas situações Estás a ver Sabes o que eu estou a dizer Tipo Quando fui alotado E eu e os meus irmãos Estás a ver Obviamente que eu não me ponho Nessas situações Não quero tipo Ah Não tive lá perto Não tive Mas podia ter Imagina Mano Basta só Na cultura em que nós crescemos E nós até De uma geração mais tardia Mas na cultura em que nós crescemos Em que grande parte do nosso país Ainda cresce De tal maneira Que segundo Sebastião Bugalho Sobre nos comentários Do nosso último vídeo Todos os portugueses Deveriam Orgulhar das jornadas mundiais Da juventude Eu posso fazer um argumento contra Eu não disse isso Foi o que comentaram Então a maioria dos portugueses Orgulha-se Eu até concordo Ah foi? Ah foi? Ah pronto Ah então Mais de 51% Não fui eu que ao parafrasear E parabilizei E peço imensa desculpa Eu acho que era A maioria dos portugueses Orgulham-se com as JTMJ Pronto Então eu vou Eu vou amenizar o tom Que estava a ter Que é uma clarificação A memória Completamente A maioria dos portugueses Mas a minha posição É relativamente neutra Eu poderia fazer o argumento a favor Eu poderia fazer o argumento contra Para mim Ah pá É indiferente Porque não me afetou Diretamente Não Não és Lisboa Exatamente Imagina Numa feita Nós podemos aqui falar Do dinheiro gasto Certo Mas essa discussão Como vimos É muito mais tênue E delicada E com efeitos A muitos prazos diferentes Não consegues medir linearmente A única coisa Que me Que causou mesmo Noejo nisto tudo Para começar Foi a cena do cartaz Que para mim é gravíssimo Pá gravíssimo Certo Para mim é Mano É mesmo muito grave É questão da forma como Se tratou Porque depois já veio A Câmara Municipal de Lisboa Dizer que já é Uma coisa normal Tirarem os sem-abrigos da rua Para limparem a estrada Para depois Eles irem para lá outra vez Mano Muito confuso Para caralho Quer dizer Vão-me limpar a estrada Para eles irem o trato Então vocês fazem E lhes-lhes cá Todos os meses É isso Vem cá todos os meses limpar Por causa das doenças Mano Achei-me tipo Uma cena muito Passar para o lado Pode ser verdade Se for Peço desculpa Se não for Pronto Eu acho que não é Que também é outro caso Que andaram a tirar O pessoal das ruas Que atenção bro Tirem-nos das ruas Mas não é assim Isso foi um ponto fundamental Que faltou a semana passada Certo Porque eu queria falar sobre isso Mas eu não lá está Eu vi Eu vi Pá Eu já Porque eu era para fazer Uma cena Uma ilustração sobre isso Então depois eu tive Porque imagina Há cenas que eu vou mandar Para a paia Estás a ver E tipo Se é o que eu acho Nisto É difícil Porque imagina Porque acho que é mesmo Uma cena Que eu tenho que ter a certeza Que isto aconteceu Porque se de facto A Câmara de Lisboa foi lá Só para limpar A saber É diferente do que Eles tirarem Expulsarem os gays de lá Ok Entendo O que é É completamente diferente Apesar que eu achar Que eu estou a emitir Nenhuma opinião sobre isso Depois temos aquela merda Do português Que é fazer as merdas Para o pessoal de fora ver Certo Por isso Eu acho que As jornadas me dadas Vem tudo Foram um sucesso Não faço puta ideia Não vi Não tenho televisão em casa Certo Mas deixamos a jornada A jornada mundial Era só para Para meter no título João Paulo Porque eu agora Gostava de De ter o teu input Que era o que estavas A dar há pouco Sobre o lixo E as pessoas serem Badalhocas As pessoas serem bem badalhocas E o que é que E o badalhoc Define-se Por que padrões? Imagina Há um Imagina Há um Há um beat Muito engraçado Do CK Que fala uma beca sou isso Eu não vou fazer o beat Obviamente Mas vou dizer que Para mim Não é Ser porco Estar no meio da cidade E mandar Uma maçana para o chão Tipo já estou no meio da lixeira Há quem vai limpar aquilo Eu sei se porco É estar no meio da natureza E mandar a maçana para o chão Certo Neste caso em específico Eu acho que Vou dizer isto Faz Vem de acordo Com aquilo que nós dissemos Que eu disse há bocado Que é a moralidade Se fosse um festival de música Ninguém queria saber É um festival de música Tipo aquilo vai ser limpo Mas é a moralidade das merdas Acho que é por aí Que pelo menos Que ouvi no Twitter E vi várias pessoas Não é a dimensão Não te foques Na jornada das mulheres Da juventude Como é que defines O pessoal ser badalhoco Porque deixa-me dar-te um exemplo Aqui há três anos Se tu Tivesses Entrado Nesta porta Sem passar as mãos Para álcool gel Eres badalhoco Certo Aprendi a limpar as mãos Para esmijar Estou obrigado Não é Continuando a limpar A máscara Não é Não usás máscara A grande parte do teu tempo Fossem quais fossem as condições Atmosféricas Eres badalhoco O padrão em vigor Era um bocado diferente Certo Mas Mas Tu sujares Espaço público Certo É a educação Não Eu não digo sim Nem que não Foda-se Mas aí é que entramos Na outra parte Tu tens uma sociedade Que se organiza Para te dar Higiene pública Dentro dos teus padrões Os padrões portugueses Não são os padrões suíços Não é? Temos Temos polémicas Recentes Nos mídias portugueses Sobre multas Por viatas irem ao chão Posso dar este take? Podes dar os takes Tu quiseres Este podcast é teu Eu não sei até que É meu Eu não sei até que ponto É que havia condições Para os políticos Porem o lixo Porque assim Eu lembro-me uma vez Que fui aos passadistas da Arouca Três meses depois Daquela merda ter incendiado Eu queria fumar no cigarro Eu não fumei Porque não havia tipo A merda de uma merda De poras piatas Certo Está mal Estás a ver? Eu não fumei Está mal Se calhar se fosse Olha Mas também há outros riscos Que se correm De incêndio Mas deixa-me Mas não era Para não me dar nada De ser proibido Não era para por viatas Não te podem proibir Porque estás em Não sei Não é isso Estou só a dizer Estou só a dizer Que a situação Não é Não é Inmediatamente comparável Mas quando eu falei Porque eu notei Que houve aqui Também uma incompletura Semana passada Quando eu falava Em infraestruturas Aquilo descaiu muito Para os transportes públicos Mas há toda uma série De infraestruturas De que nós precisamos Ah, certo Certo A de saneamento A de gestão De resíduos sólidos É uma delas É É das mais fundamentais E é que a gente paga Para as coisas estarem em condições Mas não é só tu pagares Castro Certo Mas eu também É o padrão E as tuas condições De operar Entendes onde eu quero chegar? As pessoas ali Que são um milhão e meio Numa cidade Que não tem muito mais Do que um milhão e meio Em termos de escala É evidente Que aquilo vai ficar Uma cagada Tens casas de banho Para toda a gente Não é porque as pessoas Não é porque as pessoas Comportam bem ou mal Aquilo é um fenómeno De massa Nenhum de nós Nós não estamos Preparados para isso Eu acho que nunca tive Em nenhum evento Com um milhão e meio De pessoas Certo Tu não estás preparado Para isso Concordo Nenhum de nós E há quem E agora Há quem deva Pensar nisto Certo Tudo bem Podia ter se pensado melhor Não, porque nós fomos A Serra da Estrela E aquilo estava Uma badalhoquice do caralho Andei eu e tu Durante 20 minutos Com uma grafa de álcool Na mão E meio a lixo Que até que tiveste Que entrar na merda Onde foste bater À porta De um carro Dos bombeiros Não é que eu posso Pôr o lixo E o gajo disse Olha, podes pôr aqui Antes tinha aqui Um caixote Mas por causa do Bento Tirou-se o caixote E nós pronto Andámos a procurar Fomos para lá Na casa do banho Na Suíça Há muito mais Na Suíça Há muito mais montanhas Há muito mais pessoas Nas montanhas Há Neve limpa Caixotes Sim, mas é isso E com a tecnologia Mas tu não podes dizer Que é uma questão de massas Mas calma Porque senão Eu tenho só Não, não, não Mas então tu dizes Os portugueses São badalhocos Se estas pessoas O ser humano É badalhoco Se tu tens lixo na mão E se tu estás a ver As possibilidades Castro O que é lixo O que é lixo A questão é Eu vou perguntar-te Eu vou perguntar-te A definição de tudo isto Se não quiseres Fazemos isto de outra maneira O que é que é lixo? Sim Se eu tiver uma casca de banana E estiver a passear No meio do mato E atirar Ok As formigas comem O que é que é biodegradável? As cascas de banana O cimento O urânio Também é biodegradável Só que demoram uns milhões de anos E não é isso A casca de banana É biodegradável No cimento? Sim, no cimento Sim, no cimento Sim Mas eu ia dar o exemplo De ser Se fostes a pensar assim E não estás a pensar No sítio certo Porque então Uma casca Ou uma maçã Ah, mas foda-se Se eu tiver uma garrafa de água Na mão de pelácio Que vai andar para o chão Estou a ser badalhoco Porquê é que tu não deixas Uma casca de banana No teu quarto? Comeaste uma banana E deixaste a casca Porque eu não curto formigas Pronto Porquê é que tu não queres As formigas lá? Da generalidade Dos seres humanos Não querem ir lá formigas Porque, mano São formigas Sei lá Eu não sei Tu queres o teu espaço Imaculado Pois De outros De outros seres vivos De outros seres vivos A não ser o que tu escolhes Eu não estou pensando Desculpa, bro De calhar sou eu Continua Eu estou pensando Comparação para o resto Ser badalhoco Mas aquelas pessoas Aquelas pessoas Empuram o cu Não, mas eu não quero saber Daquelas pessoas Queres que são pessoas em casa Que está toda arrumadinha? Eu não Oh, Cástro Eu não quero saber Daquelas pessoas Se calhar siga E é naquele momento Que já vardam mais Se calhar Chegas a um momento Em que É porque se cada pessoa Contribuir com um bocadinho De lixo Claro, um milhão e meio de pessoas É muito lixo Um papelzinho É muito lixo Precisamente E não foram só aquelas pessoas Foram todas as pessoas Que foram mobilizadas Que vivem lá E que também estavam mais estressadas E que podem ter menos atenção Estou a conjeturar Foram todas as pessoas Que foram mobilizadas Para lá estar A trabalhar Por exemplo Certo Ok Não é uma situação normal Eu acho que não se pode extrapolar Nada dali Podem tirar seleções para o futuro Para eventos semelhantes Se eles acontecerem Mas dessa coisa Tipo, eu não posso tirar Nenhuma conclusão De um sítio que ficou Sujo Em Portugal Onde olham à volta E as coisas não estão Propriamente limpas Onde não há regras Bem definidas Onde as entradas E as saídas São sempre uma confusão Porque não temos cultura organizada Nossa cultura não é de organização É de desorganização E de improviso Mas tu não tens que ser organizado Eu não estou à espera Que aquilo se fique limpo no final Mas tu não tens que Eu portanto estás a dizer Podia não haver balde de espanto Outras pessoas estão ali em festival É que é o festival É um festival de música Sim É As pessoas estão lá Uns a dar uns copos A fumar uns charutos Outros de suco água Mas não sei Estão ali em êxtase Como disse um chavalo em éxtase Queria dizer êxtase Enganou-se disse éxtase Para a televisão Acontece Quem nunca Mas Mano Tipo as pessoas Que se tu Se estás num sítio Onde estás sujo As pessoas vão me dar as minhas para o chão Certo Pois é aquele efeito massa Mas isso não é desculpa Mas os inquietados É que é desculpa ou não Mas como é que vai extrapolar De umas coisas desta dimensão Não vai Não sei Eu tenho que saber Saber a condição de espada é lixo lá Pronto é isso Há tantas questões Poderíamos colocar E que não E cujas respostas Nem temos Acesso Que só estás a colocar Questões em cima Questões em cima Questões é E se E se E se E se E colocas infinitas questões Nunca vais chegar A nenhum A nenhuma conclusão Por que tu dizes o tema então? Eu disse o tema É a thumbnail e o título Então nós falamos Posso continuar? Podes continuar Formigas Pronto Formigas O que é que tem as formigas? Formigas Falavas-me das formigas Gás e economia Cara Isso Agora viste ali os animais Agora viste ali os animais A formiga Não gostas Não gostas da formiga No teu espaço Pessoal Na tua casa Certo? Uma parte do planeta Que tu isolaste Do resto Da melhor maneira que pudeste Deixas ali O que é necessário À tua vida Enquanto ser humano Num mundo higienizado Que é o teu mundinho E não queres lá formigas Metes lá o gato Claro que quero o meu gato lá Não quero formigas Exatamente Assim como eu te quero a ti lá Não quero um estranho Eu é que mando a minha casa Que eu saiba até hoje Claro que sim Claro que sim Mas a questão A questão é a seguinte Tu tens relações Muito diferenciadas Com o planeta E tu tens A pior relação Que tu tens É aquela Que os teus sentidos Não Sentem Para usar A redundância Tu Podes chegar aqui A esta mesa Passar o dedo E sentir Está gorduroso Está sujo Eu não gosto disto Mas tu não sabes Se esta mesa Gordurosa e suja Tem mais ou menos Agentes patogénicos Que é essa A linha final Da higiene Por isso é que eu falei Há pouco do Covid Do que se passares a mesa Naquela Naquela estante ali A dedo naquela estante ali Certo Certo O que eu estou a dizer Ok E portanto Tens medo invisível Um copo de plástico Passar três dias Tem mais germes A grande questão é A primeira questão Relativamente ao lixo É a nossa reação Enquanto seres humanos Há algo que nos é visível À nossa fonte Tu vês ali lixo Tu sabes que está mal Tu vês Petróleo no oceano Sabes que está mal Tu vês Aquilo está mal Não pode estar bem Se calhar vezes Há quem veja por vezes Principalmente com o nível De informação e desinformação Que tem Há quem veja às vezes Um oceano de uma cor Um bocadinho diferente E achas logo Que é poluição Que é visual Mas essa poluição Que as pessoas acham Não é a poluição visual É um conceito diferente E Tu não fazes a mínima ideia O ser humano médio Acha até que faz uma ideia Mas não fazes a mínima ideia Dos agentes patogénicos Com que poderás estar Ou não lidar Agentes patogénicos Que são quaisquer uns Que te possam causar A doença Basicamente E portanto Tu Se és ou não Badalhoco É uma questão O que é? Uma questão Visual O cheiro Sexoanamente é tão importante Sim, é uma questão visual É uma questão pessoal É uma questão Certo? Mas eu quero Agora que dei todo este introito É para que estar aqui É para chegar aqui À questão fundamental Tu confias na tua intuição Enquanto ser humano É que os teus sentidos Detetam No teu paladar No teu olfato No teu tato No teu palato Ok? Sim Vamos considerar também Na tua audição Para te Orientar em termos Do que é bom ou não Para a tua saúde Tipo Nesse sentido da higiene Não falo tanto De nutrientes Ou assim Não Nós somos como as orcas O que é que é sermos como as orcas? Foi passado Pessoa para pessoa Geração para geração Tipo Mano Os meus pais Não faças isso Que vai-te fazer mal Eu não faço Até agora estou vivo Sei lá Tipo Eu olho para as coisas Mano Mano Eu não vou lá Ao meu chão Está bem Mas Eu não vou lá Ao meu chão Pô Sei lá Acho que isso aí É passado Pelas pessoas Mas obviamente Há pessoas que Alham Mas tu confias nisso Se confio nisso Confio Eu confio nisso Eu sou uma pessoa Pá Eu não sou o maníaco Das limpezas Mas eu tenho Confio Pá Eu olho para as merdas E se Sei lá Eu Acho que sim Acho que sim Acho que tenho Acho que confio Nas minhas capacidades De ver se as coisas Estão limpas ou sujas Mesmo que Posso estar completamente errado Mas é a forma Não foi bem essa a pergunta Que eu coloquei Então Eu perguntei o que é bom ou mal Para a tua saúde Mas está sujo ou limpo Assumindo que o sujo ou limpo É o que detecta só Com os teus sentidos Não posso ser que sim Não posso fumar e dizer que sim Não posso Ok Não posso Eu sei que faz mal Mas repara Os teus sentidos aí estão De certa forma incapacitados O cheiro do tabaco Não te incomoda tanto A ter como a mim Certo Como incomodaria Se deixasse fumar Certo Sim mas Eu não consigo Isso eu não sei fazer A grande questão é essa É que nós Se somos Parte deste planeta E se ainda somos animais Entendes? Os nossos instintos Devemos-nos guiar Mas nós Não nos deixamos guiar Pelos nossos instintos Percebes? Cada vez Cada vez menos Que é sentes-te preso? Não Estou só a dizer Para mim é uma constatação Estou a perceber Então cada vez Estamos mais presos A os nossos instintos Cada vez estamos mais presos A modelos De contrariar Os nossos instintos Entendes? Tudo o que é Construção da sociedade Pensa quais são os teus instintos Mais básicos Comer Ok Ui Tens que comer assim Assim assado Entendes? Mas não é só o discurso Que te dão Mas não é só o discurso Que te dão Aquilo que tu és capaz De providenciar a ti próprio Vou dar o exemplo Da pessoa pré-histórica Tu vivias neste preciso sítio Aqui em Gondomar E a tua dieta consistia De frutos secos Frutas silvestres O que encontrases Às vezes apanhavas um coelho Entendes? Estou a falar mesmo Caçador-recoletor Na altura não tinhas hipótese O coelho era uma fonte de proteína Fantástica para ti Tu não fazias ideia De que era proteína Eu estou a falar de Caçador-recoletor Ok? Pois Porque a questão é À medida que a sociedade se organiza Por isso é que vai bater Com as Jornadas Mundiais Da Juventude À medida que a sociedade se organiza Tu dependes cada vez mais Da sociedade Para tomar decisões Que te eram instintivas Entendes? Com quem é que eu vou opinar? Por exemplo Que desporto Que atividade física Vou praticar? Com quem é que eu vou opinar? Fácil Então As pessoas fazem listas Que características É que esta pessoa tem? E na altura não faziam isso? Não racionalizariam como nós Então nós já estamos Está a falar que é Homo sapiens sapiens Está a falar que é Homo sapiens sapiens Homo sapiens sapiens Pensa Nós estamos no modelo Nós passávamos por um modelo de sociedades Em que o casamento O casamento Precombinado Não falta-me agora o termo em português O arranged marriage Era uma realidade Ainda existe Mas vamos falar da nossa história Enquanto homens brancos portugueses Em 2023 Passávamos por uma sociedade Em que Havia casamentos Sociedades e casamentos combinados O casamento Em si Todo um ritmo Cerimonial O casamento Persupõe a não monogamia Desculpa A monogamia Não é o casamento tradicional Agora Pensa-se formas diferentes Mas Mas há uma mudança paradigmática Não coincidentemente Com parte do tema do nosso Patreon Depois da bomba atómica Entendes onde eu quero chegar Tu Ok Pinar Qual era o outro exemplo Que eu estava a dar A atividade física Que eu vou fazer Ah Espera aí A atividade física Que eu vou fazer É porque eu escolho Estás a ver Eu escolho ir ao ginásio Eu escolho ir ao crossfit Eu escolho fazer pádel Eu escolho dar umas corridas Eu escolho bicicleta Eu escolho uma arte marcial Ah agora vou experimentar A arte marcial Agora vou fazer as duas Mas ando trotinete E skate ao fim de semana Entendes Do que Eu faço A atividade física necessária Para existir Percebes? Para caçar Para montar Para construir O que quer que seja Para atravessar um rio Porque o meu instinto Lá me leva Porque eu não vou atravessar o rio Para ir à casa da tia Quinita Não é? À partida Mas estás a dizer que estamos melhor Mas Eu só estou a dizer Eu só estou a dizer Que pensa Pensa no modelo Sociedade Muito mais restrito Os teus instintos já não são para isso Porquê? Porque é a sociedade Organizada É a sociedade organizada Que os condiciona Mas tu agora tens outros instintos Certo? Pronto Por isso Há 10 mil anos atrás Não existiam Tens outros estímulos Tens Oh Castro Tens Não estou a dizer que não Tu tens que Tu hoje em dia Esta Bro science Disclaimer Bro science Eu acho Que concordo Eu acho que concordo Estou mesmo a dar O máximo de nuance possível Aqui a esta posição Eu não vejo como improvável O cenário De que A sociedade organizada É que nos provoca Mais doença mental É claro que Nós temos Todo um conceito De doença mental Atualmente Que não era Filtrado Ao longo da Da história da humanidade Percebes? Mas a forma Outras merdas Oh Castro Mas pensa numa coisa Tu paraste de evoluir Tu paraste de evoluir Nesse momento Quem é? O tu O homo sapiens sapiens Para quando? Para quando deixámos Caçar coelhos? Sim Não paraste de evoluir Mas reduziste muito O teu ritmo de evolução E agora Nós estamos Continuamos a fazê-lo A evolução Genética Nós Oh Castro Porque nós não precisamos Nós adaptámos-nos ao ambiente Sem precisarmos de uma adaptação Claro Temos muita adaptação genética Olha Toda a diversidade De peles E estaturas E E fisionomias Temos imensa adaptação genética Mas ela não nos condiciona A um habitat Eu Que tenho Esta compulsão Tenho toda esta estrutura Posso ir viver Para Os Himalaias Desculpa Tu estás Mano Estás a década Mano Tu Há 30 mil anos atrás Para agora Tu não evoluíste Quase nada geneticamente É o que eu estou a dizer Porque também não ias evoluir Se tivéssemos ir a caçar coelhos Oh Castro Mas o teu gato Não sobrevive nos Himalaias Raro que não sobrevive Porque se é que não há um gato nos Himalaias Certo Mas é um gato do Canadá Por isso se calhar Certo Se não tiverem extremo cuidado Extremo cuidado De investimento Do Do Os leões do Zoo da Maia Também não sobrevivem Entendes Todas as tuas Respostas Mais Instintivas não são feitas para a vida que tu vives agora, é só o que eu estou a dizer não é sobreviver fora d'água explica-me isso porque eu não estou a perceber eu não sei se tu vai ser até a perceber eu não estou a perceber o que estás a dizer nós tínhamos estímulos diferentes agora temos outros estímulos estás a falar há 30 mil anos atrás, tu evoluíste pouquíssimo, geneticamente se calhar 0.001% de toda a evolução humana que estive desde o macaco até agora ou seja isso condiciona em grande parte a tua independência acho que é o termo mais simples percebes? a tua independência enquanto ser humano e a tua independência enquanto parte de um grupo pequeno de pessoas, vamos pensar no mais vazilar, que é tradicional para nós e que é mais da família ok? ou da tua aldeia, pensa nas primeiras necessidades organizadas ainda assim caçadores recoletores ok? o estilo de vida completamente diferenciado faz com que tu porque não evoluíste não acedas a esses teus instintos mas já pensaste que se calhar o instinto daquelas pessoas fez com que nós ficássemos assim? certo, porquê? porque o instinto como tu és dotado de racionalidade mais ou menos o teu instinto de sobrevivência faz com que tu detectes padrões muito mais rápidos depois a linguagem como é que nós desenvolvemos uma capacidade de linguagem tão apurada depois a linguagem a capacidade de partilhares mais fielmente aquilo que é a tua experiência o que é que observaste e de poderes comparar dados e detectar novos padrões com outros seres humanos e de coordenares equipas tipo eu já sei que o que o predador vem aí e sabes dizer que o predador vem aí e crias instrumentos entendes? a questão é o instrumento tu hoje em dia sobrevives muito mais num mundo o teu habitat muito mais badalhoco entendes? mas com muito mais condições higiênicas aqui é que é a questão define condições higiênicas oh bro sei lá sei lá lavar os dientes limpar-se o cu mano a água está fixe poderes beber água não apanhas sei lá apendicite isso é conducente isso é conducente ao Castro sei lá tens mais ok mas tens muito mais condições higiênicas e de saúde o que o legal é assim nós estávamos a ir para aqui estávamos a falar nós entrávamos para aqui que era a questão do SNS pronto então vês aqui nos Estados Unidos tu partes uma unha do pé e pronto tens que matar a tua filha tens que pôr um suporte de saúde nela também está tudo certo mas vês aqui a contradição tudo aquilo que tu me disseste que te fazia que te zelava pela tua saúde pela tua saúde são fatores externos nada tem a ver com os teus instintos mas há meia hora atrás disseste-me que confiavas nos teus instintos e eu sei ver quando uma coisa está suja ou não sim mas sei sim como sei ver que não vou-me enfiar a boca numa merda pontiaguda mano eu se fosse cego a probabilidade de comer merda era cego e sem cheirar era mais alta do que eu a cheirar e ver mano eu sei que há cenas que eu não vou fazer agora se me disser assim isto é mais limpo cá que eu e aquilo é fazer melhor cá pá já não sei não consigo precisar isso mas consigo dizer se a partir de hoje em vez de meter o lixo dentro do lixo e levar ao balde do lixo se metesse as merdas no chão há se calhar a probabilidade de apanhar uma doença era mais alta não sei mas se calhar era não vou fazer isso percebes certo tipo eu não consigo dizer mas é por isso que a gente tenta limpar as merdas pronto a gente limpa as coisas que é para ficar imunamente arrumadas não para mostrar aos outros mas para nós nos sentimos confortáveis e pá por isso é que a gente toma banho sim sim por isso é que nós mas se calhar éramos mais saudáveis sem tomar banho percebes em certos aspectos até eras estás a ver em certos aspectos até eras andaste filho de lama o dia todo fazer-te bem à pele pá mas tu tens lá está hoje em dia mesmo assim temos mais higiene e temos mais e somos menos badalhocos vai ser não é que produzimos muito mais mas se nós somos muito menos badalhocos mano com o Zé que viveu cá há 70 anos a água vai o mítico água vai o mítico água vai entre outras merdas obviamente mas daí tem a falar das infraestruturas de saneamento que são as mais básicas um milhão e meio de peregrinos de cozinha a água vai a dizer água vai eram as cheias de Lisboa e o que é que acontecia o sistema imunitário das pessoas era diferente ponto um o nosso sistema imunitário agora se calhar é mais baixo esperançamente muito mais mas o nosso nível de cuidados de saúde são muito mais isolados pois são a espécie de média vida salta exatamente mas repara que porque a nossa sociedade também influencia os nossos instintos e atenção quando eu digo influencia pode ser errónico é tipo o teu pai ou tua mãe diz que não faças isto faz aquilo que até dizem no caso que eu vou dizer em alguns casos do que eu vou dizer mas tu começas a ter uma pirâmide demográfica invertida tens muito mais começa a ter muito mais pessoas velhas do que novas as pessoas velhas vivem muito mais tempo e não há pessoas a nascer nas últimas décadas em geral no norte global então Portugal passa por uma grande crise relativamente a isso e para resolver esse problema que a própria digamos não é a sociedade que cria ou seja isso não é necessariamente um problema é um problema em termos da sobrevivência da espécie mas a sociedade encara em termos do sistema social as pessoas com mais idade não são encaradas como tão produtivas e portanto vão ter que ser cuidadas isso vai exigir todo um outro subsistema de zelar pelo ser humano em vez de quê? de o deixar morrer porque o objetivo disto tudo é sobrevivência e nós já não sobrevivemos nós vivemos sim mas isso é outra questão isso é outra questão é importante é bem a eutanásia vem outras coisas isso é outra questão mas é assim se uma pessoa tem 70 anos e não está a morrer está débil mas se disseste é uma coisa importante obviamente se for um gnu de 70 anos não sei a idade média de um gnu desculpa mas se um gnu velho provavelmente uma xebitada de um tigre ou de um leão é grande eu não sei se os tigres comem gnu porque acho que são de ciclos os tigres à partida não não têm informação mas são de metas diferentes são de metas são de biomas diferentes mas tier zoo tier zoo exato mas tipo claro uma pessoa de idade tem que ter outros cuidados como se calhar há 10 mil anos atrás o velho era o sábio claro porque estava lá mas é isso porquê? não ia para o campo porque a experiência de vida é uma coisa muito importante principalmente quando estás mais ligado a níveis basilares de conhecimento deixa-me rematar aqui o embrulho já percebi que foi mal sucedido peço desculpa por ter conduzido mal não estás a ver como tu és se calhar eu mano tu não podes dizer assim tu disseste merdas que se calhar eu é que não percebi se calhar há pessoas que vão ouvir isto que vão dizer e eu percebi o que é que ele está a dizer perfeitamente estás a ver? aí se calhar expliquei-me não se calhar é que eu não entendi já percebeste? já pensaste que se calhar tu explicaste muito bem? não sei mas eu queria explicar-te a ti o meu objetivo quando estou aqui é explicar-te a ti que sejas inteligível para pessoas que não estão a ver mas como tu és a pessoa com quem eu estou a conversar é com o teu entendimento que eu me importo mas isso eu tive mano mas isso não podemos entrar por aí porque eu tive explicações de geometria durante tanto tempo e chumbei sempre por isso não posso estar a explicar eu é que não mano lá está não estava a perceber onde tu querias chegar percebia passos mas lá está depois está me aquela coisa também é confuso até aí está calor sabes que o calor eu acho que mete-me nos deixa-me só então dizer aqui quando tu chegas ao caso Jornada Mundial da Juventude no ponto da história humana em que nós estamos aqueles indivíduos confiam no seu instinto social certo sabes vou dar-te quando é que o teu instinto social entra mais em ação que é quando tu não estás habituado a ele é quando tu sais por exemplo quando viajas foste a Mestardão recentemente o teu instinto social embora já estejas familiarizado e por isso é que até gostas de lá ir não é o teu instinto social está relativamente calmo lá se tu viajares para um sítio qualquer certamente muito mais conhecido e tu estás tu estás muito atento com os mesmos sentidos mas ao teu instinto social onde é que estão as placas sim não é eu compreendo esta língua que é isso que olhar é aquilo que aquela pessoa que fez que carro é este tipo o tipo de carros que estão aqui são equiparáveis onde é que estão as minhas referências sim há muita informação há iluminação esta zona é iluminada e há a Sanit está aqui ou não ou seja tudo o que é ou a tua sim e se calhar é que o teu instinto sobrevive sabe-me cada um entende o que é que é uma das respostas humanas mais imediatas a emulação de comportamentos tu tens este comportamento eu vou fazer igual entendes andas assim eu vou andar de uma forma igual para o entrosamento exato e portanto quando tens uma multidão e há uma falha infraestrutural vamos pegar nas jornadas das medidas de juventude a gestão de resíduos que é natural haver e saneamento e etc eu não sei ao nível da Badeira o que isso que foi comparativamente quantidade de merda produzida por cabeça mas deixa-me só dizer quando chega algumas pessoas começam a deitar lixo por exemplo e várias vão fazê-lo porque vais mudando aquilo que é aceitável com base na emulação do comportamento se toda a gente estiver muito ordeira que quanto mais pessoas te estiverem mais entropia é claro eu estou fascinado com isto porque estou a ver aqui um paralismo que já não vi há muito tempo de repente leis naturais e leis sociais quando mais gente tiveres mais entropia vais ter se estiveres num sítio em que ninguém deitar a merda para o chão ou a beata para o chão tu não vais ser a pessoa que vai deitar a beata para o chão certo claro que sim não quer ser a pessoa que vai cuspir para o chão se faz a gente cuspir para o chão tu e este evento é de exceção mas tu existes numa sociedade que preventivamente te encaminha a fazer tudo o que faz te encaminha adentro daquilo que é um conceito generalizado e próprio de higiene tu vais respeitar isso vamos pensa pode ser encaminhado pode ser até ditatorial ou autoritário olá o meu nome é Francisco Paes Rodrigues sou o novo ministro da alimentação de Portugal e declaro que a partir de agora as as refeições escolares terão estas características valor nutricional não sei o que os minerais todos contadinhos os micronutrientes macronutrientes todos contados com uma dieta especial para pessoas que tenham intolerâncias que tenham debilidades que tenham crenças e hábitos e estilos de vida diferentes dentro daqueles padrões que são os mais conducentes à saúde mas eu digo isto tem que ser assim entende? eu controlo sou autoritário mas estou a fazer o bem entre aspas o bem dentro daquilo que é o que é que é o conhecimento as máquinas de bolachas sim mas é inspirado nessa medida só que a questão é essa o endgame o que é a reta final disto é um entendimento do bem comum mas onde é que esse entendimento se define? é a mesma coisa que a competição na Nova Zelândia sentir-se ofendido ou não o pessoal que agora está a nascer já não pode comprar tabaco para não fazeres oito anos por exemplo exatamente vês? olha mas isso é um bom exemplo isso é um bom exemplo obrigado já mas eu acho isso acho isso na minha opinião acho isso estúpido estás a ver? não faz muito sentido acho que é muito mais interessante tu educares as pessoas a não fazerem X do que a proibir essas coisas quer dizer depende depende da tua visão sobre o quão integrada pode estar a sociedade ou deve estar concordas que a heroína seja proibida? hã? concordas que a heroína seja proibida? que seja ilegal? sim sim concordo pronto então depois vais ter que chegar a um ponto em que nesta substância para na outra continua não é? entendes? e não vais ter ciência suficiente mas prefiro mas prefiro que seja ilegal prefiro que seja como é hoje em dia em que uma pessoa que consome heroína não vá presa estás a ver? do que ser ilegal não, desculpa preferia que fosse legal do que uma pessoa que consome heroína fosse presa certo mas isso aquilo tu disseste o tabaco certo? ninguém vai preso por ter tabaco não sei daqui a 18 anos talvez mas é equiparar uma substância a outra certo se considera que é um flagelo para a humanidade não é? que é uma questão de saúde lá está então também tínhamos que ir aos açúcares tínhamos que ir a toa e mais alguma coisa e será que vamos? o que se fez com as máquinas nas escolas foi isso certo estamos a falar de máquinas nas escolas que os putos estão a ficar agouros que fodas oh Castro certo mas são desenvolvimentos nesse sentido eu portanto estás a dizer mas isso aí já acho pá não sei porque tu tens que ver que aí o teu grande filtro aquilo que te está a deixar dificuldade em discernir isto que é perfeitamente compreensível é o facto do tabaco ser uma droga no teu tempo socialmente aceitável se daqui a 40 anos não for não é e de em aspas com o álcool por exemplo e de em aspas com o açúcar por exemplo que é altamente aditivo então e de em aspas com tudo não temos que ser diferentes não temos que ser diferentes temos que estar a concordar em tudo mas é a mesma coisa que depois aconteceu aqui no Porto que é vamos legalizar é tudo é proibido mas depois vem a Magic Mashburns e tudo que é sintetizado depois anda aí o pessoal lá em bechão Sabe porquê que aquilo era legal? Porque eram merdas sintetizadas Mas só aquilo tinha uma licença Produção e de venda, sabe porquê que aquilo era vendido? Pois Mas era vendido com adubo Mas está bem, é vendido com adubo Com publicidade para charuto Mano, está bem, mas bro É mandar areia para a cara das pessoas Mas é o que eu te estou a dizer Porque aquilo não entrava-lhe lá dentro e dizia para adubo Não cheirava adubo Entrava-lhe lá dentro e tinhas a puta de uma planta de marijoana Brunzinha na parede Mano, eles vendiam-te e viam-te com mortalhas Foda-se, eu nunca vi a minha aba a meter mortalhas no chão, bro Estás a ver, não é? Pronto Aí a grande diferença É que se viu no imediato efeitos muito perniciosos para os indivíduos Sim, mas é que tem a mágica O tabaco é uma droga consumida em massa Que não só tem efeitos perniciosos para os indivíduos Que tem Comprovadamente Como tem efeitos muito perniciosos Para a sociedade em geral Porque a sociedade está preocupada Com os recursos e gasta muito dinheiro Nas pessoas que têm problemas relacionados com o tabaco E com uma alimentação, por exemplo Certo Isso tudo, quer queiramos, quer não Joga neste tipo de decisões Certo E eu acho que faz sentido Certo Mas se em vez de caminhássemos para a proibição Porque não Foram uma solução Estás a ver? Tipo o tabaco tem estes malefícios Vamos tentar baixar estes malefícios ao máximo Por isso é que há pouco eu te falei Da questão das substâncias aditivas Esse é que é o problema Uma substância que é aditiva Tem o poder de fazer o ser humano Que não deixa de ser um animal Seguir os seus instintos E está nervoso vai fumar um cigarro E faz parte do dia-a-dia É instintivo É uma necessidade que se cria nas pessoas Mano, eu acho que há maneiras Para não é que seja aumentar muito o preço do tabaco Estás a ver? Tipo pó do ouro Uma coisa ridícula Sabes quanto é que custou o massa de tabaco na Nova Zelândia? 25 dólares Custava em 2017 quando eu lá estive 25 dólares e a diferença de preços não é tão grande Não é 5 vezes mais caro viver na Nova Zelândia do que em Portugal Diz 25 dólares Sabes um sítio para onde eu não vou morar? Acredita Está na Nova Zelândia Acredita que eles tentaram muitas vezes Não estás a falar de um país que não Que não tem muita sensibilidade Sério, mas acho que não Não, é curioso É curioso porque o exemplo que deste É mesmo relativamente ao país E eu nem sabia dessa Quer dizer Li de relance Já foi há umas semanas Ou meses Eu acho que há algum tempo Isso ainda não interessa Mas é engraçado que Tenhas mencionado de alguma medida Que é uma coisa que já foi feita Sim, já foi Já foi implementada Não estás a ver como é Estás a argumentar com o coração Esse coração todo entupido Os 10 anos de tabaco que tens em cima Não, pá Porque eu Nuance é contra ou favor tabaco? Como é que é? Acetamos patrocínio da Filipe Morris Querias ter aqui um Marlboro? Então fuma E um Ix Grins Ix Metias aqui? Claro que metia aqui Eu metia Foda-se Aí, bro Tu estás a falar de casinos Mas imagina, casinos não punha Eu percebo Agora Então também não punhamos Coca-Cola Aqui Punha Ah, bom, é tu coca-cola já punhas Mas eu aí digo O argumento O argumento Tu és Coca-Cola mas não fumo É isso mesmo Eu digo O argumento é meramente a minha sensibilidade Mas eu nem curto Coca-Cola Eu bebo pouco Mas ao Castro Eu bebo pai Ao Castro Mas repara Este espaço é o nosso espaço Nós teríamos que ter uma conversa sobre isso E talvez opiniões mudassem Certo? A minha relativamente a ter aqui a Marlboro também Pois depende do dinheiro que dessem Depende do mais Não sei Era uma daquelas decisões com as quais tinha Mesmo que ser confrontado Ó Chico Diz-me Se fosse com um lifetime supply de tabaco Para ti? O que é que eles querem mudar? Tu nunca Não pensas deixar de fumar nunca na vida? Até o final do ano Até o final do ano Eu acho que Eu acho Eu gostava que ele deixasse Como se tivesse um lifetime supply Ah, já não deixava Não, pá, imagina Se fosse só pelo dinheiro não deixava Mas não é pelo dinheiro Claro que dinheiro é importante Acho que fumar é um vício muito caro Muito caro Mas Saúde é o mais importante nisto tudo, não é? Ah, sim E no teu Pá, e sentiste-te bem? Sim Eu não quero eu, pá Eu não quero ter cancro nos pulmões Mas se tiver cancro nos pulmões Eu não vou dizer que é do 5G Fui, fumei Certo Durante muitos anos Deixa-me Então Posso fazer-te um dilema Para encerrar Estavas a falar sobre Teres cancro do pulmão Eventualmente na vida Lembras-te que há pouco eu falei Da questão da sociedade Querer gerir os seus recursos Consoante isso Porque quando tens cancro do pulmão Como A tua ética dita Que tens que salvar aquela vida Certo? A dentologia médica Por aí em diante Tu estás a ocupar espaço Imagina no nosso caso No Sistema Nacional de Saúde Certo? Oui Imagina que tu Tens um problema Vamos falar o oncológico E continuas a fumar Oui E estás a morrer Oui Mas estás a tirar o lugar A uma pessoa que se calhar não fez nada E que podia ser Toda a gente faz alguma coisa Tu entras num carro Estás a 140 na tua estrada Não, desculpa Não, não, não Eu estou a falar de uma coisa muito específica Que é o cancro Que é o que é Estás a ser tratado de PO Ou seja Toda a gente lá Tem uma doença Para a qual nós estamos sensibilizados Certo? Não é uma doença Porque o cancro São milhares de doenças Mas tem um tipo de doença Certo Ok? E se tu nunca fumaste E tens cancro Mas depois vai Tens cancro Extremamente simples Tu achas que o Sistema Nacional de Saúde Deve Deve cuidar de uma pessoa Que é reincidente Ou seja Tens cancro Estás quase a morrer És salvo Continuas a fumar Deve E passado 10 anos Deve Ok Tirando o lugar a quem te dá Sim Não é o lugar Não Ok Tirar o lugar a quem tirar Eu não sou Deus Eu não sou Deus A questão é essa Aquela pessoa Está com cancro Está-se a cagar Vai morrer Mas temos aqui este otário Que é pedófilo É padre É um dos 9 em 10 Que pode ir para ali Não Aquele que morre Mas tens que fazer o trabalho Os sistemas não são desenhados com isso Imagina Depois estás a selecionar Quem vive e quem morre Não Os teus critérios Tem que ser muito diferente Percebes Acaba a nós Pronto Agora imagina Agora vamos pensar isto na escala Porque tu Como naturalmente fazes Foste ao nível individual Estas decisões não são tomadas ao nível individual São tomadas Estas decisões são tomadas pelo sistema Não é pelas pessoas E nós queremos é terceirizar esse tipo de decisões morais Difíceis Ou seja O que tu fazes na prática Com a existência do tabaco É que muita gente Possa não ter o cuidado adequado Não vou dizer Pá Crianças a morrer de cancro Isso é populista Embora Seja inevitavelmente uma realidade Tens crianças a morrer de cancro Porque tu escolhes Enquanto sistema Cuidar das pessoas Que já tiveram cancro E continuam a fumar Isto numa linha Completamente básica E abstata Sem dados Porque esses dados Não são fáceis São insensamente impossíveis de obter Não Eu não faria isso Eu não faria isso Acho que não cabe Mano Acho que tu tens que No máximo Nos máximos Tens que Se isso é uma questão Se algum dia for uma questão Que acho que é pertinente Atenção O sistema nacional de saúde Estás a ver Tem que esticar muito Estás a ver E isso já não é uma questão Do população É uma questão de quem lá está Tem que melhorar Em muitas coisas Estás a ver Isto é uma questão de quem lá está E acho que tem que dar O conforto A 10 milhões de portugueses E melhorar E melhorar O conforto A meio dos portugueses E melhorar Algumas coisas É disponibilizar mais meios Ou usar os meios Que têm de forma Mais inteligente Concordo Percebes? Não é deixar Isso Claro que concordo Agora Foda-se Somos 10 milhões de portugueses E repara Tu falaste Do sistema nacional de saúde Associas isso À questão política Mas é a organização Da tua sociedade Ainda que o sistema Não fosse público Fosse privado É a organização Da tua sociedade Tens à partida Sempre direito A manifestar-te sobre ela Dentro do nosso regime Diz-me só uma coisa Diga Diga A mínima ideia Se aquilo está Correto Tu tens que olhar isso De uma perspectiva Muito diferente Que é Que investimento É que tem sido feito A qualidade dos serviços Ter melhorado ou deteriorado A capacidade dos serviços Ter melhorado ou deteriorado Tão simples quanto isso Atualmente As métricas todas Parecem indicar Que foi muito deteriorado Ok? É o que nós sabemos Mas eu vou dizer uma coisa O investimento é cada vez É superior Mas há outros problemas Anexos Porque existe uma Depalpuração do Sistema Nacional de Saúde Isto é conversa Já vai bem longo Porque existe uma Depalpuração do Sistema Nacional de Saúde Há profissionais A sair Que contribuem bem Para o Sistema Nacional de Saúde A preferir não estar No Sistema Nacional de Saúde E a estar em alternativas Que lhes são Individualmente mais benéficas Entramos aqui outra vez Na tensão Entre o indivíduo e o grupo Certo Mas no dia em que Eu espero que nunca aconteça Porque eu Porque senão Mano Isso depois também abre Quer dizer Então uma pessoa com 50 anos Está atrás de uma pessoa com 10 Castro Mas não estamos de Itaniquem São mulheres e crianças Para a Irónia Mas somos todos Iguais Castro Mas tu assumiste Que eram aqueles Critérios específicos Tu como é que resolves O problema Antes dele acontecer Esse problema Tu proibes o tabaco No limite Eu estou mais proibido Tudo que seja Que faça mal à saúde Castro Não é isso que tu estás a perceber Não é Não vamos proibir Tu é Entendo o que eu estou a dizer A perspectiva é esta É proibir-a-me Não é Não Não é proibir Caralho Tu tinhas ambiente No telhado do ginásio Da tua escola Tiraram o ambiente E toda a gente ficou contente Ninguém queria saber do ambiente Se qualquer um não ficou contente Teve que pagar Para a remoção do ambiente E mesmo assim Havia fundos públicos Para o efeito Sim Mas o ambiente É cancerígeno Os cigarros Os cigarros Têm componentes cancerígenos Correto? A prevalência é grande É uma substância aditiva Ou seja A população vai continuar a consumir Correto? A probabilidade de ter cancro E outras doenças relacionadas Não é só o cancro É elevada Certo? O que é que Pode haver sociedades a determinar? Não queremos essa substância Na nossa população Certo? Depois de ter ajudado Outras Seja uma pessoa com 30 anos Ou há 10 anos Vai passar Agora não Que eu posso deixar fumar Falaste de crianças Há poucas décadas Era aceitável Em Portugal Embabudaste uma criança De manhã Não era aceitável Era, era Em muitos círculos era E na origem de india É também Em muitos círculos Mas assim faz Ao Castro Em muito menos Está claro As pessoas De uma forma Bastante generalizada De tal maneira Que era um prato corrente As sopas de cavalcançado E estou a falar Das sopas de cavalcançado Estás a falar mesmo De uma classe popular Agrícola mesmo Não é? Mas há várias coisas Há várias O consumo de várias substâncias Já foi permitido Em vários momentos Tabaco de mascar Já não tens Não podes comprar Certo Mas já não tens Existe um poder O poder social E depois o poder A médica é 10 anos Que há toda a gente no Icos Exatamente Por exemplo Isso é fumar Não é mesmo? Não, mas é uma substituição E pode ser E pode ser Médica e socialmente Aceite Que aquilo É a nova norma E daqui a 20 anos A norma pode mudar Para o mais Ou para o menos Pode existir Inclusive uma sociedade Libertária Como aquela Que tu mencionaste Há pouco Se legalize tudo Eu não sou necessariamente Um opositor Dessa ideia Depende Depende do que tu montas Ao lado E depende O que é que estás a legalizar Armas Eu estou a falar Só de substâncias Podes ingerir Pois Mas depois Isso entrava Outros 500 Que é Vamos legalizar Sobretudo Que é substância E depois o resto Depois entras nos objetos Claro que sim Mas isso é uma conversa Que não vamos Isso é uma bomba Que não vamos detonar agora Certo Se não está Ainda mais de meia hora Só querias não fazer a piada É isso Para mim Para mim Para mim Para mim Eu não quero um filho neste mundo Morreram as crianças Para trabalhar Para trabalhar não Morreram as crianças Todas as crianças E os bailes ficavam Tu não queres um filho neste mundo? Hã? Eu não quero um filho neste mundo Ah pensa Eu estou Eu estou a ouvir bem Teste pai há 4 semanas Que querias ser pai Não disse isso Eu disse Se algum dia Quisesse ser pai E tivesse a possibilidade financeira E no final Fico com isso Eu disse que quero ser pai Vai ver o episódio Eu perguntei-te diretamente Não Eu disse que querias ser pai Olha Não importa Já cumprimos Plenamente a premissa E a promessa Da introdução Deste programa Chegamos Não ao lado nenhum E agora vamos passar Para o próximo episódio Vamos Vamos ter cravado o F de seguida Mas este para o próximo Vai ser curto Vai Para a semana Já sabe o episódio é curto Muito obrigado Por nos seguirem Continuem com esse apoio Fantástico e maravilhoso Só muito rápido Quantos likes queres no YouTube? 87 Não Não, não Mais Mais porquê? Porque quero mais Eu acho que há 1375 Isso Maravilha 1375 Se não Não há podcast É ameaça Olha Se não Não sai podcast É que Olha É isso Se não Não sai podcast Achas-me Melhor teres 1575 Aponta Aponta para o chão Não apontes para as trevas Muito obrigado E um abraço É um abraço É um abraço É um abraço